Em 1º de abril é conhecido nacionalmente como o dia da mentira, né? Você costuma soltar por aí inverdades? Bom, o Instituto Nacional de Psicologia e Neurociência estima que as pessoas mintam, em média, 200 vezes por dia. Mas é aquela coisa, né? Mentira tem perna curta. Uma mentira aqui, outra ali. Cotidianamente o ser humano convive com falsas histórias e enganos. Às vezes, a tal mentirinha pode até parecer inofensiva. Às vezes a gente dá uma mentirinha assim, olha professora, cheguei atrasado, trazi a minha filha porque furou o pneu da moto. Aí a professora fala, isso acontece, né mãe? Aí ela deixa a minha filha entrar na escola. Bom, por mais que às vezes a tal mentira possa parecer que não fará mal algum, o problema é que tem gente que se enrola toda para sustentar a história. Oswaldo, três minutos atrasado, o que houve? Furou o pneu do carro, passei no posto de gasolina para encher o pneu. Rodei com ele e murcho. Tu não tem carro, Oswaldo? Não, eu estava de bicicleta mesmo. Eu peguei um carro emprestado para vir hoje para o trabalho. Foi carro ou bicicleta? Não, foi o carro. Eu comecei a sair de bicicleta, né? Aí não deu. Aí peguei um carro emprestado do meu amigo, porque eu chopei longe da minha casa, aí eu tive que pegar o carro. Acabou furando o pneu na rodovia, eu tive que encostar e cheguei atrasado três minutinhos. É só três minutinhos, eu posso chegar a cinco. Oswaldo, passa a narrar, por favor. Para especialistas, a questão não são as pequenas inverdades, mas o que pode levar as pessoas a um quadro de compulsão de mentiras. Na verdade, a mentira é uma forma da gente conseguir sobreviver socialmente. Se a gente falasse sempre a verdade, a sobrevivência social, relacional, seria insustentável. Então, a mentira, ela faz parte do mecanismo de sociabilidade, de interação. Mas, ela tem que ter um limite. Segundo pesquisas, uma pessoa, digamos, normal, pode mentir por dia cerca de 200 vezes. Por outro lado, se há quem conte umas histórias cabeludas, há quem simplesmente não consiga mentir, nem um centímetro. Quando a gente está com aquela visita, que não vai embora, não se toca. Aí, a visita finalmente se toca e fala, ai, estou indo embora. O que você responde? Vai com Deus, que Deus te acompanhe, que você não volte nunca mais. Ah, não, isso aí não é mentira, você está sendo sincero aí, rapaz. Não tem jeito. Por onde vamos, encontramos alguém que lasca aquela mentira básica. E por vários motivos. Aqui, vemos claramente alguém que enrolou a nossa equipe. Mas tenho certeza, porque estava tímida. Cláudia? Cláudia, vem cá, amiga. Beijo. O que você está fazendo aqui no shopping? Estou passeando. É? Mas, Cláudia, me diz uma coisa. Está passeando, mas não é horário de trabalho, não, amiga? Na verdade, eu não estou passeando, estou esperando uma amiga minha fazer entrevista. Morgana, você vai fazer entrevista? Não, minha amiga. Que amiga, Cláudia? A Amanda. Você não se cansa de mentir? Mostra ali, não tem ninguém. Você está sozinha, amiga. Gente, como é que pode? Não tem vergonha de ficar mentindo na minha cara, na minha presença. É sério. Digo uma coisa, você se chama Cláudia? Não. Por que você me deixou acreditar que seu nome era Cláudia? Segunda mentira. É, pia, então eu entrei na brincadeira também. O dia 1º de abril é conhecido como o dia da mentira. É uma brincadeira e todo mundo já tentou pelo menos enganar uma vez um amigo, um parente, um chefe. Mas não esqueça, independentemente do tamanho da mentira, ela tem perna curta. Uma hora, a casa cai. E aí? E aí? E aí?